Cara, mas eu não sei se o que eu vou falar, tipo, MBR no Nath, o MBR perdeu um último round pra Tech 9 dali Ô Nath, você aí que é do MBR, não sei se você tá aí Fala pro MBR parar de fazer aquela batida rampa no ambiente horrorosa Eu nunca vi vocês fazerem certo aquilo lá, vocês estão de GT fazendo tudo certo Aí vocês vão lá, ruxa 3 rampa, pô, toda hora, bicho, toda hora, meu É brincadeira, assim vocês perderam pra Liquid, assim vocês perderam ontem pra, antes de ontem pra quem? Vocês perderam? Na, foi MBR quem? Perderam pra 9z assim, oi